Nosso amor é um mistério, não dá pra explicar É como a luz do sol, ninguém pode apagar Nosso amor é um vício, não dá pra parar Do fim ao início, em qualquer lugar Nem o tempo que passou, nem a distância Não puderam acalmar essa paixão Não controlo nem sequer meus pensamentos Já me sinto prisioneiro do teu coração Volta, teu lugar é aqui Não aceito despedidas, muito menos um final Teus sonhos fazem parte de mim Como duas metades formam um total Volta, teu lugar é aqui Não aceito despedida, muito menos um final Teus sonhos fazem parte de mim Como duas metades formam um total Você me dá muita sorte Vem me proteger Deus te deu esse dom de ser forte E a mim de querer você Eu percebo suas verdades escondidas Atrás desse teu jeito de me olhar Teu sorriso, tuas mentiras, tuas manias E esse teu medo do desejo Louva pra me amar Volta, teu lugar é aqui Volta, teu lugar é aqui Não aceito despedidas, muito menos um final Teus sonhos fazem parte de mim Como duas metades formam um total Volta, teu lugar é aqui Não aceito despedidas, muito menos um final Não aceito despedidas, muito menos um final Não aceito despedidas, muito menos um final Teus sonhos fazem parte de mim Quando duas metades formam um total Volta, teu lugar é aqui Volta, meu lugar é aqui Não aceito despedidas, muito menos um final Não aceito despedidas, muito menos um final Volta, teu lugar é aqui Teus sonhos fazem parte de mim Não aceito despedidas, muito menos um final Meus sonhos fazem parte Meus sonhos